Fala amigo! Dicasinha rápida pra você, ó. Se for montar aqui o cabisotezinho da Pop, beleza? Você tem que ter o cuidado de tá deixando esses ressaltos pra baixo, ó. Certo? Tem que deixar esses ressaltos aí que tá. O vídeo tá mostrando esse e esse outro aqui, ó. Certo? Eles tem que estar pra baixo. Se não tiver pra abra... pra abra... para baixo, desculpa. Se não tiver aí pra baixo, a moto não vai pegar, certo? Certo? Se eu tiver pra cima, a moto não pega. Então tem que estar pra baixo e tem uma boa regulagem aqui de válvula, beleza? Depois você faz a regulagem, ó. Então dessa maneira aí. Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí. Certo? E também coloca aqui no ponto direitinho, tá bom? Vou colocar a coroazinha também. Colocar no ponto, beleza? A moto tá pegando aqui, ó. Certo? Deixa eu ter um cortezinho aqui, ó. Tem que estar nivelando aqui também. Os ressaltos tem que estar pra baixo. Então fica a dica aí. Valeu! Tchau.